vou ensinar você fazer a rega na sua rosa do deserto você tem a rosa do deserto quando o vaso está um pouquinho seco assim você vem e vai colocar água porque muitas vezes sua rosa não flora não dá flor, não fica uma rosa bonita, amarela, cai a foia sabe por que? porque muitas vezes ela está passando sede você está regando com pena não é para estar encharcando todo dia mas também não é para vir e colocar duas, três pingos d'água aqui e achar que isso vai fazer milagre não aqui eu estou com a água aqui, temperatura ambiente olha, você faz assim tipo isso aqui agora o detalhe, preste atenção como o vaso é drenante eu vou segurar aqui para vocês verem como vai ser rápido você não pode botar água aqui e a água ficar empossada aqui e passar três dias para derramar olha aí você faz essa rega quando é que eu faço de novo você vem e dá uma cavadinha você viu que está seco vai com a água aí até fazer isso aí vendo aí então gostou da dica compartilhe, me segue me rosa, só rega assim nunca tive problema eu vou mostrar aqui com a água aí e aí eu vou mostrar aqui